Fala galera, beleza pura? Hoje estamos a bordo do Voyageão da minha princesa no piloto E vamos fazer um vídeo top aí, falar do Xevetão Basicamente é o nosso quarto vídeo, quarto dia de Xevetão Minha princesa ainda não viu a ratoeira do Xevetão Ainda não conheço? E aí, tá preparada? Não! Lá é doido dele, hein? Lá é só barulho, só pra cá, pra cá Vamos ver o que nos espera É o famoso pobre louco, vamos aprender a dirigir um tração traseira Então bora, curtindo o passeio até a loja aí, mostrar um pouquinho pra vocês Isso aí galera! Bora acelerar! Minha princesa aí, acelerando bichão Hoje o céu tá lindo, olha que dia espetacular Minha gatinha aqui só na estremedeira Você gosta, né? Você gosta Não, né? É um bom sinal, lá no Xevet você vai ver Lá o negócio é meio doideira Galera, o vídeo aqui acima A gente foi Você gosta, né? Ligou O que é que fazia é isso? Lá na... Até me perdi Fui buscar Fui buscar as rodas pro Xevetão Seria o terceiro vídeo que a gente começou a montar as peças E logo em seguida A gente viu o goleiro do rapaz lá, turbão, muito forte E agora a gente vai mostrar um pouco das rodas, as peças que a gente comprou E um pouquinho do carro aí pra você que tá acompanhando o nosso progresso do Xevetão Então é isso Bora pra loja Bora acelerar o Xevetão Quem sabe ela dá uma voltinha aí Vamos ver o que ela vai achar Dar barulheira do Xevetão Na hora Galera, eu vou dar uma cortada aqui Já já eu mostro pra vocês Lá na loja Galera, já estamos chegando na oficina A galera que não conhece aqui em Osasso, na Pedrupinho Né, meu amor? Aê, pé de chuva Da hora Aí, galera, chegamos Está aqui na nossa oficina Com uma grande homenagem ao chefe Bora entrar Mostrar um pouquinho do Xevet pra vocês E aí, Benzinho O que você achou de dirigir o Moiajão? Limpão Da hora, né? Então bora andar de Xevetão? Bora Bora E aí, Biduzeira Olha o Zé do kart aí Esse aqui é o Zé pintor Vamos focar no Xevetão aí Opa Como é que está o kart aí? Esse aqui é meu brother Sabe, galera? Enquanto ele é de menor O brinquedo dele é esse aqui, ó Cartizão Aqui um pedaço de lá Vocês que gostam aí Deixa no comentário Deixa os comentários aí Pra ajudar o vídeo Se inscreve no canal Pra dar uma força E bora falar de Xevetão? Ó, Benzinho Tchan, tchananã Tchananã, tchananã Tchananã Ó o Xevetão Que isso? A gente está acostumado com o Moiajão Aí, galera Esse é o Xevetão Já montamos a frente Basicamente é outro carro Compramos essa roda Basicamente hoje De manhã cedo Tem um vídeo muito legal Aí a gente foi comprar a roda O cara era mais rachador do que a gente Tinha um goleto de uns 400 cavalos Mano, forte Então assiste o vídeo aí em cima aí Que o meu Moiajão Virou marreco perto desse goleto Foi da hora O bicho era doido ainda Mas enfim Bora voltar pro Xevetão Compramos essas rodas Weld Ela é as Weld Na verdade Eu acho que é uma Xe, né? Só tá com as tampinhas da Weld Que a G É aquela Power Star Ela é maior Os copinhos aqui Ela tem mais tala Tá vendo? Aí só tá com os adesivos das Weld Mas é uma G Power Star Tala 7 E o rapaz Pintou ela de preto Pra ficar mais legal Tá vendo? Porque tem uma série dessa Que é assim Só que ela é mais cara Aí ela é uma polida normal Só que preta Aí como o Xevetão aqui Ele é cinza e preto E aqui na lateral Tem um defeito Tá vendo, galera? Eu comprei uns adesivos Do Opala SS78 Eu vou pôr Vamos ver se vai ficar legal, né? E eu comprei Achei essas daqui Com o precinho Bem barato Comprei essas rodas Que é do Cadete Que é bem parecido Com as originales Desse carrinho Que eu vou montar Com dois pneus 13 novo E dois pneus 13 mortos Os mortos é pra fazer bagunça E esses daqui é pra andar, né? Porque como o carro é documentado Eu quero ir pros eventos Com o carro andando E aí chega lá Eu inverto as rodas Então basicamente tem seis Galera Xevetão é carro de pobre louco, né? Então eu tô aprendendo Quero compartilhar com vocês Mostrar um pouquinho Tentar dar uma volta hoje Mostrar um pouquinho Que eu fiz E o Xevet Eu peguei com pressão Vou até falar um pouquinho Sobre o carro Tem gente que fala assim Mano, você é louco Ter comprado isso Outros falam Nossa, você estourou Então eu quero deixar Nos comentários O que vocês acharam Desse Xevetão aí Então eu vou explicar Um pouquinho Do que a gente já fez E o que o carro tem Achei essas Pardeweld aí Com pressão O cara me fez Por mil reais Comprou Comprou outras rodas lá Tava precisando De uma grana Me vendeu E aí comprou Os parafusos à parte Comprei essas rodinhas Por 250 No estado tá aí Com as capinhas Que são rodas antigas Originais Estão sendo valorizadas, né? Eu gastei 300 reais De peça Nesse Xevet E aí o para-choque Já veio Eu pintei o para-choque De preto Comprei as poilana Comprei o símbolo Da Chevrolet Comprei o par de seta Comprei esse bigodinho A gente já colocou Aí Fizemos aqui De preto Já pintamos aqui De preto Na volta toda Tem uma série Do Chevette Que tem um friso Cromado aqui, né? A gente pintou De spray mesmo Viu, galera? Sem muita frescura Em papelame Fizemos Porque não é um carro Pra ter muita frescura Aqui eu comprei Uma polana errada Na verdade Essa aqui é Daquele hatch Eu não reparei Mas já coloquei As polana Pintei o para-choque Traseiro aqui também De preto fosso Já dei uma levantada No Chevetão Na parte de dentro Aqui A gente não fez Muita coisa Só tiramos Uns bloqueadores Que tinha aí Agora eu quero fazer Embate-pedra A parte de dentro Colocar um Santo Antônio Arrumamos as portas Troquei essas maçanetinhas Arrumei as traves elétricas O carro fechar As portas Não estavam nem fechando Comprei esse Chevetão Por R$8.000 Com motor cadastrado E aí? O que vocês acham? Vou falar um pouco Da mecânica Pra quem ainda não assistiu E quem quiser acompanhar Aí no canal também Eu basicamente Na minha cabeça Eu falei assim Comprei o motor O carro veio de brinde Por quê? Aqui temos uma mecânica AP 1.8 Cabeçote 2.0 Já está adaptado Já fizeram uma elétrica Já peguei ele assim Ele é injetado Tem um kit turbo Com uma turbininha Legal pra pegar embaixo É um carrinho Bem montado É muito aceso Tem embreagem de cerâmica É blocado Hoje galera Um kitzinho turbo Está pelo menos R$3.000 R$2.000 R$2.000 Para montar Um motor AP Está pelo menos Uns R$3.000 E gasta pelo menos R$1.500 Para montar Fazer adaptação Fora embreagem Fora volante Lótese Fora banco Então assim O carro está documentado Só não está legalizado o turbo Mas eu vou legalizar Vou até fazer vídeo Então pra mim começar Eu considero esse carro Como uma habilitação Eu nunca dirigi um traseiro Queria aprender Queria ter essa experiência Queria também compartilhar E fazer conteúdo Então É um carrinho legal É muito divertido É Pra quem é apeseiro Falar entre o Voyage E o Chevette É complicado Porque assim O Voyage Ele é muito mais rápido Mas o Chevette É muito mais legal A adrenalina A traseira escapa Dá um frio Você fica tremendo Então é da hora Então é isso Vou ligar aqui Vou botar meu namorado Pra dar uma partidinha E vamos ver como é que vai ser E aí meu amorzinho Bora dar uma partida Vamos Nossa Que motorzão né Gigante né Bora Vou te explicar aí Como é que funciona Senta no banco concha Ai 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 Nossa Voar do banco Você não vai voar não O volante Ele tem esse material Pra você ficar mais Seguro aí No escorregar Sabe Vai lá Dá uma partidinha No bichão aí Como faz Pra ligar Você vai virar a chave É normal Os Balboiás Vira a chave Acendeu o painel Aí tem o botão Caça azul ali Tá vendo Coloca ele pra cima Boa Agora vem aqui Puxa esse aqui Que é a bomba Isso Dá uma partida No bicho aí Dá uma aceleradinha Galera aí Acelera Acelera Pode acelerar Acelera mais Gostou E é que tá Quer dar uma volta Vambora Espera que eu vou tirar As coisas daí Já tá puxado Não pode ir Boa hein Gatinha Vamos lá Vamos ver se vai conseguir Dar a volta mesmo Claro que vai Enquanto ela tira o carro aqui Vou fechar a loja Bora dar uma voltinha E aí é bem baixo Bora dar uma voltinha Legal Gostei de ver você Dedicado a aprender Benzinho Só pela sua coragem Já admiro Na hora Isso aí Ele é muito diferente É diferente né Muito diferente A GTM passando E eu tenho sim É Ainda bem que nós estamos parados Benzinho Aprender não tem preço Dizem que se dirigir Esse carro Dirige qualquer um Então A gente vai até o posto Até o posto Ai meu Deus Ai meu Deus A festa não é desse lado É que é junto Aqui ó Tá nervosa gatinha Já tá achando o bico Eu tô falando Sei que esse carro Tô rindo Desde quando eu comprei Eu vivo dando risada Com essa bexiga Pegar o ventoinha Aqui Ele é o barulho que quiser Corre de Jesus Ele é raro ainda assim né É Ai Jesus É o barulho É, mas já tava freando pra não frear, né? Vai tirar o pé, né? Vai tirar o pé, né? Nossa, tem que colar no freio nele, né? É, o freio é baixo desses carros. Dá uma pisadinha aí. Caralho, dá hora. Legal, né, mano? Nossa, dá hora. Não tem tanta solta legal, não, hein? O motor é muito grande, aí ele vibra. A gente vai mudar o escape, aí vem parar de vibrar. O volante, tudo assim é pra pista? É. Pô, ele escapa fácil, tem que ser duro mesmo. Dá hora. Dá hora. Ih, hu. Dá hora. Ó, o posto é esse aqui, meu irmão. É, ó. Tem que já foi indo antes de chegar nos caras com freio nele, é difícil, né? É. Aqui é o famoso vintão agora e dá um rolê. Ó, galera, agora é a minha vez, mostrar um pouquinho do carrinho. O câmbio é bem curto. É bem gostosinho de dirigir, dá pra dirigir até tranquilo, porém, ele tem muito torque e aí a gente tá aprendendo a dominar esse torque. Mais uma curva, você não precisa nem usar o fone de mão. E aí, quando você dá aquele soco na embreagem, ele já gira. Já deu uma curvinha ali que eu gozo um pouquinho pra vocês, é muito fácil de girar o chevetão. E aí, eu dei uma volta no quarteirão, que tem uma ruazinha, ó, segunda marcha. Basicamente, eu tô de boa, né? Olha aí, eu vou tirar um pé lá, assim. Só me tirar o pé do embriado. Ai, caramba. Da roda meio doidinha. Eu grudei aqui na porta, tá, moleque? E é isso, galera. Estamos encerrando mais um vídeo do Chevette. Hoje foi o meu dia de conhecer ele. Tô tremendo até agora, então se o vídeo sair um pouco tremido, é por esse motivo. E aí, bem, o que você achou? Tinha metido a máquina de fazer sorrisos. E tremer a mão também. E é isso, galera. Até o próximo. Valeu. Não deixe de se inscrever no canal, nos acompanhe. Obrigado por assistir o vídeo. Tamo junto. É isso aí. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos dessa beldade aqui. Porque se deixa a gente assim, vai deixar vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma